Opa Zeus, tem Zonias, tem Zonias Não, vai tá morto, tá morto Meu Deus, meu Deus Matou, matou Tá chegando a Zaya, tá chegando a Zaya Tá chegando a Zaya Ele comprou tempo demais Ele tá vivo Meu Deus Meu Deus Mano, mano, mano 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 Tem que respeitar É o velhaco MVP de galho É o futuro, é o passado Toda Mano, como é que esse cara faz isso de galho Mano, é possível É GG Não, é 10 segundos, não é Calma, é GG É GG É GG É GG GG GG, GG GG Meu Deus Meu Deus Mano, o Faker é muito bom Mano Que performance Mano É o homem É o homem É o homem É o homem Penta campeão Penta campeão Penta campeão É o homem É o homem É o homem É o homem É a maior de todos os tempos Pela segunda vez seguida de novo Que o Faker consegue esse fato Cara, o Faker tem Ele tem dois back-to-back Mundial, tá? É a segunda vez que ele ganha dois Mundial seguidos Cara, o Faker é o filho do Tony Cross Pode ser também, né? Não existe, não existe O Reckless tem um Mundial agora, galera Mano, não existe ninguém tão clutch Quanto ele na história dos esportes, mano Foi mal Não existe, não existe, mano Ele é o cara, mano Tipo assim, ele pode jogar mal o ano inteiro Mas sabe, se ele chegar numa semifinal de Worlds Ele vai ganhar solo, véi É, f***, mano Como é que tu plana um cara desse, véi? Isso que ele deve, mano Deve dar metade das caldas do time Deve ajudar pra cair no draft Ser o Shot Caller Cara, muito incrível, mano F*** Cara, City 4 da Coreia Desacreditado Mudou o meta Mas apenas um time Chegou a corrente de guerra Bom, cara, eu acho que agora eu não preciso mais explicar para os haters, né? Quando ficou ebaiano Mas por que você prefere o Faker do que o Chove? Tá respondido, né? Tá respondido? Tá respondido Tá respondido? Pega a pipoca ali Pega a pipoca